E tamo de volta com mais Age of Sigmar, Realms of Ruin, vamo lá, deixa eu só ver se o OBS ta gravando, simbora galera, vamo continuar aqui, capítulos, a gente ta indo relativamente bem no jogo, tem um ou outro capítulo que a gente apanha que nem uma proxiranha, vamo lá, capítulo 16 acredito eu, Terra Devastada, contra a ira primitiva do Melanema, a esperança vacilou, Desesperado, Aiden fez um plano para derrotar o Feitiço Eterno e virar o jogo contra o clã de Guerra de Medúmido, vamo lá, quem tiver chegando no vídeo comenta, subscribe and like the video, se inscreve, curte o vídeo e hype a ele, se possível com o celular, isso ajuda muito o nosso canalzinho a crescer, Lembrando, eu to trazendo Age of Sigmar pro canal, porque eu adoro Warhammer, mas eu aceito dicas de vocês, vocês querem ver eu jogando Rogue Trader, vocês querem ver a série Dawn of War 1 e 2, é com vocês aí, ó, Maluco? Caralho, quebrou a bandeira dele? Caralho, quebrou a bandeira dele? RISE! Obrigado por o brancamento. Foi um tempo. É um tempo que seus soldados pagaram por Deus. Se eu fosse com você, talvez... Não. Eu estava errado. Contra aquele margem, eles não tinham chance. Eles deveriam ouvir você e segurar a barra. Não. Você está atuando. Você levou. Isso funcionou. Algo está errado. Essa cinemática está toda fudida. Travando. Tem algum tipo de simpatia de arcana entre o artefato e a espalda. Simpatia? Você poderá segurar a barra? Para um tempo, mas atingir rapidamente. Eu não sei de quanto tempo eu posso atingir os assaltos de monstrosidade. Entendido. Engenheiros, coloque os municípios de Celestar. Coloque-os perto da barra arcana. Coloque-os perto da barra arcana. Vamos usar para terminar a barra. Ok. Será que o Aiden perdeu os poderes? Engenheiros, coloque as municípios das cartas e coloque-as perto da barra. Talvez seja suficiente para curar a barra. Aiden! Eu não posso manter a armadura muito mais. Corre! A munição está aqui? Ah, a munição está aqui. Cadê os engenheiros aqui? Só tem um engenheiro? Eu não sei quantos engenheiros tem. Vem para cá. Fica aqui. Cadê a engenheira? Ah, eu peguei a munição ou não? Ah, peguei, 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 peguei. Vamos lá. O SIGMA vai. Aqui eu vou construir, deixa eu ver... Faz um negócio aqui de recurso. Eu só tenho um engenheiro em pressão minha. Acho que eu só tenho um. Vamos vir aqui. Esses aqui... Eu vou mover cá para frente. Vamos ver se a mulher está levando a munição aqui. Vamos ver se a mulher está levando a munição aqui. Está destruído! Caralho! Esqueça-o de minha grandeza! Ah, SIGMA. Demikrins, você está bem? Aiden, me envia para o Nexus. Eu vou me enviar o poder do Nexos. Eu vou me enviar o poder do Nexos. Eu vou me enviar o poder do Nexos. O cara não tem. O cara não tem habilidade, o personagem. Tem que escoltar o Demikrins até o gerador de sifão. O que é isso? Nós somos a história. Para o Japão. Mano, o Medúmido está andando para lá e para cá. Cadê a mulher? Cadê o gerador de sifão? Ah, é aqui no meio. Cadê a mulher que leva a muniçãozinha? Onde é que ela está? Acho que ela já levou a propósito, né? O Medúmido é muito forte, cara. Esse cara está tudo morrendo aqui. Não tem como recrutar ninguém. A mulher está parada aqui. Vamos vir aqui. A mulher não consegue fazer nada. Vamos lá. Escoltei você. Eu comecei a canalizar o poder para o gerador de sifão. Estou pronto para você detonar as munições. Entendido, Demikrins. Não deveria ser muito mais. Ok. Agora dá para recrutar. Vamos ver. Um Conduete Arcane está sob ataque. Nós devemos fazer haste. Os engenheiros devem plantar as munições das cartas perto das Conduetes. Mata esses Orcs aqui que estão batendo aqui nas casas. Porra, tem Orcs batendo em tudo quanto é casa, velho. Vai ser feito. Vem para cá você, mulher. Os liberadores estão esperando a Orcs. Aqui está quebrando... Caraca, o medúmido quebrou aqui. Uma Unidade dos Vanguards dos Vanguards está pronta. Aqui tem os inimigos quebrando tudo. Vamos vir aqui. Vamos vir para cá agora. Cadê a mulher trazendo aqui a munição? Não trouxe não, ela morreu? Eu não acredito... Não, não morreu não. Mata o medúmido aqui. Mata o medúmido aqui. Ela ainda está indo, cara. Lenta pra caralho, a mulher. Vamos vir aqui. Pronto, salvei o povo daqui. Faz esse negócio aqui de defesa. Beleza, eu instalei... Instalei um explosivo aqui. E agora? Deixa eu ver. Entendeu? Eu tenho que vir aqui. Eu queria recrutar um desse aqui, mas não vai rolar. Captura aqui. Aqui tem uns bichos vindo pra cima, eu acho que isso aqui é a tira, né? Não, não atirou não. Liberadores prontos para comandar. Vamos capturar aqui porque a gente precisa pra levar a munição pra lá. Aí é foda. Aí é complicado o jogo. Vamos vir pra cá. Tem um cara vindo aqui ou é impressão minha? Vamos lá. Olha lá, tem uns caras aqui, ó. Não! Não! Vai matar a mulher! Vou ter que salvar ela aqui. Aqui pré-foda. Está pronta. Aqui! O Eyden não tem habilidade para usar, cara! Aqui no meio estão conquistando aqui, maluco! Está foda aqui, cara! Aqui! O que são as suas ordens para os novos avogadores? Charge aqui, perfeito. Mata aqui. Vem aqui. Aqui a mulher tá viva, né? Vamos colocar a munição aqui. Pronto, morreu aqui. Vem pra cá, maluco, que negócio chato. Aqui eu vou fazer um negócio de cura aqui. Pra eu não precisar voltar a base. Acho que... Olha aqui. Bora, engenheira. Cadê você? Vamos ficar aqui. Opa! Nossa, fudeu bonito aqui, né? Nós temos que se preparar. Vamos ficar aqui com esses soldados aqui. Colocar a munição aqui ou não? Ae, botou. Aqui já tá pronto pra detonar o diabo. Aqui já tá pronto pra detonar o diabo. Eu vou ter que matar esse xamã. Eu provavelmente vou ter que matar esse xamã agora, né? Eu provavelmente vou ter que matar esse safado. A gente vai ter que matar esse xamã. A gente vai ter que matar esse xamã. O inimigo tenta matar o poder de nós. A gente vai ter que matar esse xamã. Para o Sigma! Vamos vir aqui pegar a munição com a mulher que ela não quis vir não. O FPS nessa missão tá baixo, hein? Diferente das outras missões. Boa, mata esse xamã aqui e vai embora, Aiden. Boa, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Aiden tá vivo. Quase que a gente morreu aqui. Vamos lá. Recruta tudo aqui. A gente tá metendo tiro aqui em geral. Vou ficar parado aqui, não vou mexer não. Vamos lá. Pega a munição aqui. Vamos botar a munição aqui agora. Tá do lado aqui. Tá mais perto do que antes. Vou melhorar aqui. Melhora o disparo aqui. Aumenta a vida do Aiden aqui. Eu acho que a gente matou... Ó, o Medúmido quase morreu. Vamos vir aqui em cima. Vem aqui em cima. Vamos matar esses arqueiros aqui. Beleza, a gente tá pronto pra matar os caras que vierem por aqui, eu acho. Colocou munição aqui. Aqui tá matando os caras aqui. Vamos pegar... Dois malucos de martelo aqui. Pronto. Vamos meter tiro aqui. Ó, o Medúmido vindo pra cima. Aura fortificante. Corradaria, pronto. Eu acho que dá pra matar ele aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barragem aqui. Eu acho que o Medúmido vai cair ali. Leva a munição pra cá. Eu esqueci que essa mulher tava no dois, ela é... Vamos lá, vamos pra cá, vamos junto pra cá, pro meio. Cadê a munição, querida? Puta merda, olha o que temos aqui, galera. Morre não. Essa mulher vai morrer, cara. Olha isso aqui. Vamos voar pra cá. Recua, minha filha. Ah, mano. Explode. Ela vai morrer, cara. Caralho, ela explodiu junto. Beleza, 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 beleza. Maluco. Ela explodiu junto, galera. Estamos prontos para o fogo. Nós trazemos vengenagem de uma seca. Nós devemos voltar ao terra. Vamos ficar aqui em cima impedindo os inimigos de chegar aqui. O Eden fica aqui. Fica virado pra cá, pra baixo, na escada. Cadê ela? Nasceu? Já pega... Já pega a munição aqui. Caraca, doido. Aqui tem um baita de um exército preparado aqui pra explodir os inimigos ali. Daqui a pouco eu tenho que botar a munição aqui no domo. Os inimigos vão tudo tomar tiro aqui. Vai tudo morrer antes de chegar. Eles têm uma bela de uma força ali, militar ali. Que pode atacar a gente a qualquer momento. Cara, você não anda rápido não, minha filha. Anda um pouquinho mais rápido. Engenheira. Deixa eu ver. Aumenta a defesa desse aqui. Aumenta a defesa dos baixiões. Pronto, ela pegou aqui. Ela pegou. Tanto que ela já pode até largar o explosivo no chão. Os inimigos estão tentando vir pra cima. Não sei se vão conseguir, não. Segura eles o máximo possível que der aqui. Usa a ira de SIGMAR ali. Ok. Olha esses orpes aqui. O xamã passou. Porra. O xamã tá aqui, velho. Vem pra cá. Vem pra cá. Na real, vem pra cá. Ela tá mais segura aqui, né? Vem vocês aqui. Aí é foda, né? O xamã veio pra cá, atrapalhou a gente. Olha aqui. Vou ter que vir pra cá. Atacar os caras aqui, ó. Esses aliados aqui estão tankando bem. Não tem como se preocupar. Não tem o que se preocupar aqui, não. Coloca a munição aqui. Falta dois. Esse filho da puta tá vindo aqui pra cima. Deixa ele vir pra cima. Não tem problema, não. Deixa eu recrutar mais uma balista aqui pra manter a defesa dessa região aqui. O xamã deles morreu aqui. É, o medúmido tá aqui. Fudeu. Fudeu. Olha o xamã fazendo... Não, não é o xamã, não. São outros inimigos. Vamos atacar o medúmido aqui, com as paradas aqui. Bom, ele vai morrer. Ele não vai aguentar. O inimigo nos encontrou. Ah, velho. Olha isso aqui, cara. Tem um bicho aqui. Vou ter que me explodir com a mulher aqui. Bota no chão o explosivo aí. Vou ter que colocar o explosivo no chão. Ah, porra. Aí é foda, cara. Aí é complicado. Vamos lá. Já recruta aqui. Porra, negócio complicado, cara. Beleza, acabamos com os caras aqui. Vai gerar o base, encher a vida. O que é o seu? Redeploie-o até a luta. Vai gerar o base. Encha a vida. Encha a vida também. O Aiden não quer recuar, por quê? Eu tenho que recuar. O Aiden não quer recuar. Agora foi. O Aiden não quer recuar. Vamos lá. Vamos ver se aqui já recrutou a minha... Já recrutou aqui. Pronto para as suas ordens. Vamos vir aqui de novo. Eles estão vindo por cima, a impressão minha, hein? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Quero selecionar só esse aqui. Vou ter que pegar um por um, que o jogo não deixa selecionar o que eu quero. Vamos pegar. Vem para essa direção aqui. Mata essa porra de balista aqui. Porra, tá de palhaçada comigo o jogo. O Sigma guia-nos. Acho que é esse FPS que tá muito ruim. O jogo não deixa eu fazer as coisas direito. Ó, quem tá aqui quebrando tudo? Caralho! Cara, que inferno de missão! Tem uns pequenininhos quebrando tudo aqui. Vamos vir aqui. O Sigma! Essa missão é toda travada. O FPS tá uma merda aqui. Volta, doido. Agora já é. Agora já... Eles vão se matar aqui. Nós devemos actuar agora. Os aliados aqui vão tudo se matar. Vai lá, vai se matar então. Foda-se. Se mata aí. Enquanto a gente tá destruindo os caras aqui, vocês se matem aí. Aqui a gente vai levantar os inimigos aqui, eu acho. Pesquisa aqui. Aqui. Eu vou melhorar aqui também. Precisa melhorar esse ídolo aqui, senão a gente tá ferrado. Aqui foi. Acabou. Vamos lá. Cadê a mulher levando a munição? Já levou. Volta aqui, querida. Acredito que ela vai vir devagarzinho agora. E eu não tenho mais como avançar, tá? Fico cheio de... De negócio aqui, de xamã aqui. Eu tenho a mão. Vamos atirar aqui nos inimigos. Pronto, morreu todo mundo aqui. Vamos lá, engenheira. Não chegou ainda não. Continue atirando aqui. Vamos vir aqui nas melhorias. Vamos melhorar aqui. Melhorar o poder de combate dos caras ali. Beleza, tá todo mundo aqui porradeiro agora. Vamos voar com os Prosecutors aqui. E vamos ajudar aqui em cima, matar. Cara, essa fera que tá vindo aqui... Puta merda, já sai daqui geral. Já sai daqui geral, já perdemos aqui. Aqui já era. Vem pra cá você. Aquela fera ali do inimigo, ela não vai me deixar fazer a parada aqui. Esse bicho aqui não vai me deixar fazer o que eu quero. Tem que matar essa fera aqui, cara. Se aquele bicho ali não morrer, a gente tá fudido. Opa, aqui para a aura. Pronto, vamos vir agora. Vamos levar a mulher. Aê, pronto, acabou. Conseguimos botar o explosivo. Olha isso aqui. Já tinha melanema aqui, não tinha o que fazer. Vai, mulher, vai, mulher. Bota o explosivo aí. Conseguimos. Maluco, vitória. Olha. Não foi tão tranquila quanto eu esperava. Ele vai ser morto pelo menanema? Ah, não, ele fugiu. Maluco! Caralho, foi uma boa missão, hein? Um pouquinho travada aqui e ali, mas foi boa. Bom, vejo vocês no próximo episódio, onde estaremos pondo um fim aos orques. Fui!